Música Beleza? Vamos lá! Vamos começar aqui Valendo, hein? Deu brancão agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, eu trouxe pra essa entrevista um grande amigo meu Já tá com quase 5 anos que eu conheço esse cara E é um cara que é formador de opinião E tem muita coisa pra ensinar pra gente Desse lado de empreendedorismo Tem uma história muito bacana Eu tô com ele aqui, é o Luan Góes Beleza, Luan? Tudo certo? Desde já é um prazer ter você aqui, tá? Tá certo? Espero que você goste aqui da entrevista E vamos começar, né? Vamos ver o que vai dar Luan, tu tá com quantos anos agora, cara? Hoje eu tenho 28 anos, surro, Luan Garotão, 28 anos O cara é da cultura do surf Ele gosta de surfar e tal Surfo, surfo não diariamente Mas quase todo dia eu tô surfando E o Luan também não é brasileiro não, hein, galera? O Luan é um cidadão do mundo Luan, tu morou em... Tu morou na Califórnia? Morrei na Califórnia Foi um dinheiro que eu ganhava Que eu ganhei com... Vendendo roupa, né? Porque a gente vai explicar a história agora E aí todos os amigos da faculdade falavam inglês Eu sentia a necessidade de morar fora Pra aprender porque eu tinha muita dificuldade com a língua E aí um ano e meio depois eu morei na Austrália Com bolsa de estudos Fui morar em Melbourne Tive a oportunidade de falar na The University of Melbourne Agora voltando agora pro lado do surf Quando foi que tu começou... Foi picar pelo mosquito lá do surf? Cara, eu acho que desde o primeiro vídeo que eu assisti surf Da primeira revista que eu vi Eu falei que eu queria fazer aquele esporte Desde criança já? Desde criança, mas se concretizou o desejo Se concretizou aquela vontade Quando eu fui morar na Califórnia Por uns 20 anos Eu já me arrisquei a surfar Já tentei, já... Mas eu acho que eu nunca consegui ficar em pé numa prancha Acho que na minha memória Eu acho que só uma vez Só que eu consegui E... Acabei pegando um pânico do mar Um negócio bem estranho A gente até conversou já sobre isso, né? Uma das coisas que eu admiro no surf Que eu queria até que tu falasse assim É a respeito da cultura, né? Todo mundo sabe que o surf Ele tem a sua própria cultura O seu próprio mundo, assim E eu queria que tu falasse um pouco disso aí Cara, o surf ele é muito legal Porque ele é um esporte que inspira, né? Por ele mesmo O surfista, ele tá muito conectado com a natureza E paradoxalmente Ele também tá muito conectado com a moda Eu acho que todo o lifestyle Toda a questão do surfista Ele quebrar o paradigma Ele ser aquele cara Que ele impõe um ritmo diferente nas coisas Ele acaba também... Ele também acaba gerando conteúdo Gerando algo diferente Que as pessoas querem Usufruir um pouco Se inspiram Então... O surf ele é muito legal por conta disso Ele é meio místico Ele atrai pessoas que nem surfam Mas que gostam daquele lifestyle É bem interessante, assim, né? Porque o surf ele tem Sua própria roupa Seu próprio modo de andar Seu esporte Que é o surf em si É, sim E tem seu próprio linguajar Se você conversar com um surfista de raiz Até mesmo conversando com você Algumas palavras que você acaba soltando Então... A gente acaba ficando meio perdido, assim Tem que dar uma parada pra poder Dar uma raciocinada, né? E poder... Trosserguia, trosserguia, acompanhasse É isso daí Vamos para o ponto principal Pra quem não sabe, galera O Luan, ele é dono de uma marca Não é dono de uma marca, não Ele é dono de um estilo de vida, né? Que é a Parco, né? Isso é... Quando... Eu visto Parco Não sou surfista Mas eu gosto, como eu falei, assim Eu gosto do estilo do surf Gosto do que o surf ele representa Uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você é Quando foi que você disse Eu tenho que fazer a Parco Sua irmã? A ideia de ter uma marca de roupa Ela surgiu quando eu tinha 19 anos E eu tive a oportunidade de viajar pros Estados Unidos Trazer coisas de lá pra aprender aqui em Fortaleza E me despertou aquela vontade Aquele lance pelo comércio De venda, de lidar com gente E aí eu fiz isso por um ano Depois eu foquei na faculdade Fui pra vários estágios Tive a oportunidade de trabalhar em duas empresas grandes Tive a oportunidade de trabalhar na empresa de junho da faculdade E depois do meu intercâmbio eu trabalhei em uma dessas empresas que era muito grande E eu cheguei a um momento lá Que eu tava pra me tornar, seguir a carreira de executivo Provavelmente me tornar um executivo Paletória gravada Paletória gravada, escritório Provavelmente ia morar em São Paulo Se desse sorte ia morar nos Estados Unidos Mas tava lá nessa linha E aí eu lembrei daquele momento feliz que eu tive Do estilo de vida surf, né? Do surf em si O certo é estilo ou é lifestyle? Acho que o certo é que você se sente bem pra falar, sabe? Eu acho que se você gosta de falar lifestyle é bacana Mas se você gosta de falar estilo também Eu acho que atinge o objetivo Então, naquele momento eu acreditei Cara, eu vou seguir aquilo que eu tenho vontade de fazer Aquilo que eu quero Então, eu tava num momento que foi há três anos Eu tinha de 24 pra 25 Era um momento que eu queria realizar um sonho E se não fosse lá naquela hora Talvez não tivesse mais a oportunidade Então eu decidi seguir Eu juntei aquele lance do comércio Da venda de roupa Do que eu gostava Com algo que eu gostava muito também Que era o surf E eu aliei Falei, cara, vou criar uma marca de roupa Que tem inspiração na cultura do surf E aí surgiu a Parco O Parco tem três anos Três anos Três anos Agora três anos e um pouquinho A gente fez três anos em Júlio E hoje a Parco, ela Assim, pelo que a gente vê Quem tá de fora, né? A gente vê que ela é uma empresa Com um nome muito grande E hoje a Parco Ela tem um potencial muito grande A gente espera que a Parco cresça, né? A sua empresa, ela cresça mais e mais Mas eu queria te perguntar Como é que é empreender tão jovem? Súlio, eu te confesso que é muito difícil Primeiro, a gente parte do viés da instabilidade, né? Você também como empresário sabe disso Um mês é muito bom Outro mês é muito ruim A gente tem que estar todo tempo naquela corda bamba A dificuldade Sempre que tem alguém que faz algo diferente Isso, se a gente olhar pelo lado do copo cheio É bacana Porque te impulsiona também a criar coisas novas Te dá aquela vontade de fazer o novo, né? Aquela história do empreendedor A concorrência, ela é muito difícil E no Brasil é um pouco mais complicado A gente tem pouco sentido, você sabe disso Mas olhando pelo copo cheio Te dá uma vontade também De querer, por favor, vencer Com toda essa diversidade, né? Eu acho que ela te coloca Toda a diversidade, ela te coloca Na situação de É tudo ou nada E pra gente que veio Eu sei da tua história Pra gente que veio assim De baixo De baixo Do nada A gente sempre tá naquela posição É tudo ou nada, é tudo ou nada Isso é bacana Porque é daí que surge uma ideia diferente É daí que surge algo inovador Então a gente tem que estar sempre procurando Fazer algo diferente Fazer algo que agregue Atender e superar a expectativa De quem curte a gente Hoje a Baco, ela produz só para o público masculino? Hoje só para o público masculino A gente tem alguns produtos femininos As mulheres que gostam da nossa marca Elas chegam a comprar de chantes Isso é muito bacana Porque a gente acabou surgindo de feiras Onde elas estavam muito presentes Então isso é muito legal Acaba que a gente tem uma proposta Um pouco de sexo Mas assim, a gente tem sim a vontade De fazer um produto mais específico Para esse público Porque a gente vê que é latente Ele existe, mas hoje a gente não atende tão legal Está focalizado só no setor No setor masculino No setor masculino Que é o teu público Que é meu público No setor masculino No setor masculino Que é o teu público Que é o teu público Que é o teu público Obrigado.